Tá, deu certo. Vírus? E aí, Sky, beleza? Peraí, você virou o Goku Black? É, pois é, meu querido. Tá, esse planeta tá mais confuso que tudo. Mas beleza, já que você é o Goku Black, então você vai se aliar a Minhui, né? Isso, isso mesmo. Ah, perfeito, perfeito. Mas, aliás, como tá a sua força? Olha, vou falar pra você. Depois que eu cair nesse mundo aqui, eu tô bem, mas bem fraco mesmo. Olha que eu fiz o TG pela Super Sfera Dragão, é, realmente esse planeta aqui é fobizarro. Porque quando eu e o Inê caímos aqui também, nós perdemos toda a nossa força. Eu deixei de ser Deus e o Inê deixou de ser Rosé. Então tem alguma coisa nesse planeta aqui que não tá certa. Eu e o Inê, nós já matamos já dois dragões. Que um que era o T-King e o outro a T-Queen. Só que o imbecil do Frango e do Cegara acabou matando esse filhotinho deles. E esse filhotinho era o segredo pra nós sair desse universo. Que nós tá presos aqui, não sabe como sair desse troço. Então, você é a nossa última escolha. Certo. Não, a gente vai conseguir. Fica tranquilo. Sim. Então nesse caso, o que eu vou precisar que você faça? Você vai precisar ter que procurar o Inê e ficar forte. Porque já que você falou que você não tá tão forte, então você precisa ficar forte pra eu e você se fundir. Junto com o Inê e nós achar uma solução pra sair desse planeta. Porque não tem. Ou nós destrói isso aqui de uma vez, acabo com esse universo. Ou não sei. Não sei mais o que fazer. Tranquilo. Então você precisa, urgente, achar o Inê. E eu preciso também se dar um recado pra ele quando você achar ele. Pode falar, pode falar. Falar pra ele que eu não vou estar mais nesse universo. Eu vou ir direto pro universo do Deus da destruição. É loucura o que eu vou fazer, mas eu vou direto pra lá. Nossa, isso é muita loucura. Eu vou ir pra lá pra ver. Porque eu tô confuso aqui e não tem muito o que fazer. Então você vai precisar aprender a forma rosê. Beleza. Não, eu vou treinar bastante. Você vai ver, eu vou conseguir chegar nela. Isso. E procura aprender a fusão. Porque é muito importante pra eu e você se fundir. Muito importante mesmo. Eu e você se fundindo, o Inê também, a gente consegue sair daqui. Isso. Eu acho. Ou nós sai ou nós destrói tudo. Alguma das coisas não vai conseguir fazer isso aqui. Então só você precisar ficar forte. E aproveita que o Inê também é um Saiyajin. Fala pra ele ver se ele consegue ensinar a se transformar no Super Saiyajin 4. Não sei se vai ser possível você se transformar nisso. Mas... Você se encarnou no Goku Black. Então, provavelmente seja possível. Tranquilo, tranquilo. Eu vou atrás dele, então. Isso, você tem que ir atrás dele urgente. Ah, toma cuidado com o frango também, tá? Ele é meio que o nosso aliado, mas eu não... Não dá pra confiar, né? Não tô confiando nele, não. Não tô confiando nele. O Inê confia, mas eu tô com o pé atrás do frango. Porque tá muito estranho. Porque ele mudou. Depois que ele caiu aqui, ele não é o Frieza. Frieza normal, como ele era antes, sabe? Sim, sim. Ele é um Frieza azul. Complicado, hein? É, bugou. Ah! E também tem um outro pessoal aqui, tá? Que é desse planeta mesmo. Vou ficar de olhos bem abertos. Tomar cuidado com todo mundo. Com quem eu vou conversar. Com quem eu vou andar junto. É, exatamente. Mais um pouco mesmo e andar perto do Inê. Isso, exatamente. Exato. Isso. Você precisa ficar forte o suficiente pra ele se fundir. E procurar o Inê o mais rápido possível. Pra avisar pra ele que... Que eu consegui te invocar atrás dele pra esse planeta aqui. E falar pra ele que você acabou ficando meio fraco também. Pra ver se ele acha alguma solução pra achar você mais forte o mais rápido possível. Precisamos fazer isso rápido. É, porque alguma coisa me diz que... Vai dar ruim nesse negócio aqui. Não sei. Será que ela é tua intuição? Sei. Não quero nem ver. Nossa Senhora. Porque não sei se você sabe. Eu tenho esse anel aqui. Esse anel é o anel do tempo. Eu sou um Kaioshin. Sim. E eu ia usar esse anel pra nós sair desse universo. Porém, quando eu abro uma fenda. Que é uma outra dimensão. Eu vou pra um outro lugar. Onde tem aqueles dragões que o Inê matou. Não consegue sair desse universo. Não dá. Nossa. Então você tenta abrir outro. Mas você vai pra tipo o outro. Exatamente. Vou pra outra dimensão. Onde tem aqueles dragões. Que nós, eu e o Inê conseguimos matar. Sendo que era um dragão muito forte. E que o Frango acabou junto com o Segara. Que é um outro carinha que é desse planeta. Que na verdade ele era o Bills lá do outro planeta. É uma confusão danada. Talvez o Inê te explica melhor. Eu mesmo já não tô entendendo mais nada. A minha vontade é explodir isso aqui inteiro. Porém, se fazer isso, é capaz de nós morrer junto. Então... Tem esse porém. Tem esse porém. Tem esse porém. Mas é a vontade, sabe? O ódio que eu tô sentindo nesse lugar aqui. Mas é isso aí, Verus. Então corra atrás se transformar no Super Saijin Rosé. Fica o mais forte possível. Porque você se encarnou no Goku Black. Então você tem esse potencial. Beleza. Mas vai depender de você. Você é a última escolha mesmo. Não tem mais o que fazer. Você não vai se decepcionar. Pode ficar tranquilo, meu querido. Então dá um jeito de encontrar o Inê. E avisa pra ele que eu tô lá no planeta do Bills. Ah, não deu muito certo o que era pra fazer. Só que eu não tenho tempo pra falar com o Inê. Eu não tenho mais tempo pra falar com o Inê. Eu não sei o que tá acontecendo nesse planeta. Eu usei a super esfera do dragão pra invocar o Goku Black. E eu me fundi com ele logo em seguida. E esse era o meu objetivo. Mas, por algum demônio de motivo, veio o vírus. Beleza. Tudo bem. Mas ele veio com a metade da força. Como que eu vou me fundir com uma pessoa que tem a metade da força? Como? O que que tem de errado nesse planeta? Por isso que eu quero ir lá pro planeta do Bills. É errado o que eu vou fazer? É muito errado. Porque ambos sabem que Kaioshin com Destruição não dão muito certo. Mas eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. E eu tenho que ir pra lá. E eu sou o mais fácil pra acessar os outros planetas que tem. Que sou eu. Porque o Inê não tem o Anel do Tempo. Tá? Que ele tem uma velocidade alta. Mas ele também não vai conseguir ir pra lá. Nem é perigoso dele ir pra lá. Espero que o vírus encontre o Inê agora. E sei lá. Não sei o que que ele vai fazer. Eu tenho que saber o que que ele vai... Eu espero que ele seja inteligente. Não me dê uma de frango e cegara. De burro. E querer se revoltar contra nós. Eu tô num fio. Eu tô num fio. Pra não explodir esse planeta inteiro. Chamar o Inê e falar. Vamos acabar com esse planeta. Não dá mais. Acabou. Chega. Chega. Não dá. Não dá. Esse planeta aqui não dá. Chega. Vamos destruir inteiro isso aqui. Sério. Eu tô muito estressado. Eu não creio que todo aquele meu esforço que eu fiz pra juntar a Super Sfera do Dragão. Eu invoco o Goku Black. E ele vem com a metade da força. Porque esse planeta é totalmente bugado. Beleza. Beleza. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Não dá. Eu não consigo entender. Eu mesmo já desisto. Eu não consigo mais entender. Por mim eu explodir esse planeta inteiro. Mas já que... Mas agora só de saber que destruíram o dragão e o único dragão que está vivo é o meu. O King que está escondido. Ferrou. Como que vamos achar o Mate Queen de novo? Meu Deus do céu. Como que vamos achar o Mate Queen de novo? Só tem imbecil nesse planeta aqui. Só tem... Sério. Por mim eu matava tudo que tinha nisso aqui. Eu não aguento mais esse planeta. Eu não aguento mais esse planeta. Eu não aguento mais isso aqui. Eu não ligo mais de matar esses troços aqui. Tá. Eu preciso achar algum ponto pra eu abrir uma fenda e sair daqui lá pro planeta do Lord. Lord Bills. Vê. Se ele tem uma resposta. Espero que ele não esteja dormindo. Tá. Mas quem encontrar vai ser o Whisper. Mas que é um anjo. Talvez seja mais útil que ele pra me dar informação. Isso aqui tá muito errado. Esse lugar tá muito errado. Eu já não sei mais o que fazer. Eu estou forte. Era pra eu ficar agora no mesmo nível do inimigo. Mas não deu. Eu vou ver o que eu faço. Nossa. Eu faço um... Invoca outra coisa. Apesar que tem uma coisa que eu posso estar fazendo. Um pedido de... De poder supremo. Eu não parei pra pensar nisso. Mas acho que vai ser bem interessante. Tá. Isso eu deixo pra depois. Porque agora... Realmente... Eu estou começando a achar... Eu estou começando a achar... Que não é... Um simples... Como posso explicar... Coincidência. Que não está nesse universo. Tem algum poder muito maior por trás disso. Que não está permitindo... Que não está permitindo eu... Como um deus... Depois... Eu vou... Depois que eu falar com o Lorde Bills ou com o Whis... E der tudo certo... Vou... Falar pra eles se eles podem... Ah... Eu não sei. Me dar alguma resposta. Eu vou procurar o Ine e ver o que dá pra fazer. É... Eu não... Não tenho outra escolha a não ser isso. Porque se eu fazer lá... E o Whis... Meio que confirmar que talvez seja isso mesmo... Aí... Aí meu amigo... Eu vou ter que procurar o Ine o mais rápido possível... E falar pra ele o que pode ser. Se for isso... Esquece. Nós nunca... Mas nunca... Vamos sair daqui. Nunca. Jamais vamos sair daqui. Não tem como... Nós sair daqui. É impossível. Nós sair daqui. É basicamente isso. É impossível. Bom... Acho que... Muitos de vocês já imaginam... O que eu tô querendo dizer. É basicamente impossível. E eu tô fazendo essa missão tudo de novo aqui... Porque eu quero ficar forte de novo. Quero treinar mais porque... Majin Buu... Esses coisas lá são fortes. E eles são bastante interessantes. Então... Eu quero... Treinar mais. É. Tá bem complicado já. Então... Quer saber? Vamos... Lá pro planeta... Do Lorde... Beerus. Não tem mais o que eu fazer aqui. É antes que eu... Perca o meu controle e acaba... Explodindo esse planeta inteiro. Porque é o que me resta fazendo isso aqui. Eu já não sei mais o que fazer nisso aqui. Eu deixo na mão do Ine agora. Porque eu vou seguir outro caminho. Eu vou lá pro Lorde Beerus. Eu espero que... Eu não tenha treta com ele. Porque senão vai ser... Apesar que vai ser interessante pra caralho essa batalha. Mas... Não é isso que eu quero agora. Eu só quero sair desse planeta pra ter finalmente... Uma batalha digna... Contra o Ine. Porque é só isso que eu quero. O meu objetivo... É a luta final... Contra o Ine... Até a morte. É só isso que eu quero. Mais nada. Então eu vou ajudar o Ine no que for preciso... Pra eu ter essa batalha no final. Porque é só isso que eu quero mesmo. Então vamos lá pro Lorde Beerus.